Muito bem, senhoras e senhores, começando aqui mais um Mercado Business. Como sempre, sempre um convidado aqui importante que recebemos aqui no nosso programa, direto da plataforma da Play Hits, você que nos acompanha também da Hits FM todas as manhãs. A gente quer agradecer a sua audiência e hoje também não podia ser diferente, né? A gente sempre batendo um papo aí sobre empreendedorismo, negócios, recebendo pessoas importantes aqui, hoje não podia ser diferente. Vamos bater um papo aqui com o CEO da WeStand, o Rafael Weissmann. Um cara muito importante nesse segmento, né? Um cara que trafega aí nas ciências ambientais, entre outros negócios também. Uma pessoa muito importante que vai bater um papo. Inclusive, encontrei com o Rafael na Hospital Média. A gente estava lá com a Tati, com a Carol Bahia, com o Rodrigo, e a gente pôde conversar sobre algumas coisas e a gente resolveu trazer para a galera que está em casa, Rafael, um pouco mais da tua trajetória, dos teus negócios e o que você faz. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, querido. Quero agradecer a todos que estão aí assistindo. Foi um prazer conhecer essa personalidade lá na Hospital Média. É uma filha médica e já trabalho há 10 anos nessa área e conheci o Velker na última semana. Cheguei de São Paulo, pisei lá e conheci você. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de estar com você e com vocês também aí. Nós que agradecemos a sua presença aqui conosco, Rafael. Rafael, conta um pouquinho para quem está em casa. Você que é um cara aí que morou no Canadá, uma pessoa que está envolvida com todo esse universo, todo esse ecossistema que a gente queria entender um pouquinho da sua trajetória. Como foi que tudo começou? Tudo começou? Eu posso falar como tudo começou, dessa trajetória que eu acho que você está falando, que é a trajetória internacional, que eu saí daqui de Recife. Você é pernambucano? Sou pernambucano. Pernambucano de onde? Sou de Recife. De Recife mesmo? De Recife, só que meu pai é paulista e minha mãe é pernambucana. Então, meu pai conheceu minha mãe aqui em Recife e acabou ficando. Como é de família judia, os dois se encontraram e acabaram casando aqui e eu nasci em Recife. Antes de ir fora para o Canadá, Velker, eu tinha um sonho de morar em São Paulo. Eu queria ser jogador do Corinthians. Sério? Do time Fraudinha do Corinthians. Não tem nada a ver o que você vai com jogador de futebol. Nada a ver o que eu faço hoje. Mas era aquele sonho de 10 anos de idade, 12. E depois dos 12, 13, 14, eu queria trabalhar com natureza. Eu queria salvar o planeta. Era a minha ideia. Ela ia captar o planeta, etc. Eu queria salvar a natureza. E por isso eu comecei a estudar ciências ambientais, ciências biológicas. Antes de ir para o Canadá, eu fiz um curso de inglês e consegui uma bolsa para estudar um mês lá no Canadá, em Vancouver. E começou a minha trajetória de cientista, mestre em sustentabilidade, em Vancouver, no Canadá. Estudando e trabalhando com a UBC, que é a University of British Columbia. Então foi aí que tudo começou. Essa minha trajetória internacional foi pegando uma mala e partindo com 21 anos formado em ciências ambientais para o Canadá. Mas você também teve uma expansão acadêmica na Suécia, né? Também. Foi logo após? Eu não. Eu voltei do Canadá com 25 anos e comecei a estudar na Poligestão Ambiental e abri uma empresa aqui em Recife para trabalhar com projetos sustentáveis. Nessa trajetória entre voltar para o Canadá e querer fazer mestrado, eu consegui outra bolsa, não no Canadá, mas do governo sueco, para estudar em Lund University. Que é a Universidade do Conhecimento da Escandinávia, que é o número 1 do ranking. Eu consegui pelo governo que eles pagassem 40 mil euros em estudos para meus mestrados. E eu consegui ir para lá com 26 anos. Para a Suécia. Morei até os 29, fiz dois mestrados na Suécia em sustentabilidade, inovação e tecnologia e outro em design e negócios, empreendedorismo. Foi aí que as coisas começaram a abrir para mim e eu comecei a enxergar o mundo não só como ciências ambientais, mas como trabalhar negócios com ciências ambientais e com a natureza. Inclusive, uma coisa que eu estava vendo aqui, Rafael, que não tem nada a ver também, além dessa questão de jogador de futebol que você queria, é que você deu aula de dança de salão. Eu encontrei aqui em algum lugar, aula de dança de salão, forró e samba de gafeira. Foi um vídeo do Facebook, eu acho. 2008, eu cheguei na Suécia, não falava sueco e eu descobri que para trabalhar na Suécia tem que falar sueco. Não adiantava, não bastava falar inglês. O que é que eu pensei? Vou dar aula de alguma coisa que eu sei. Inglês todo mundo sabia. Eu pensei, eu danço, danço forró, lambada, aqui, Beto Barbosa, aprendi a dançar até com as músicas de Beto Barbosa. Mas até então você era apenas um dançarinho normal, você não era, não saia daqui como professor de balé, de dança. Lembra a fan house aqui? Lembra a fan house? Eu dançava lambada na fan house, adorava dançar. E aí na ABB, no pagode da ABB. Então eu saí daqui, peguei uns CDs e comecei a treinar como é que eu vou dar aula de dança de salão. Cheguei numa escola de dança de salão e disse, eu quero ser professor de forró, é um tipo de salsa brasileira. E aí a pessoa disse, se você conseguir trazer para mim 20 alunos em uma noite, você vira professor aqui da escola. Eu cheguei no meu mestrado, fiz uma propaganda e trouxe 20 pessoas para ter aula comigo de forró e de samba de gafeira. A pessoa aprovou e me pagava 50 euros por aula. E aí eu comecei a ganhar dinheiro e pagar meus custos de vida, porque o mestrado já estava pago. Totalmente autodidata, né? Foi. É, porque você assim, você não saiu, tipo, eu tenho uma formação acadêmica de dança, estou indo com o objetivo de ser professor. Tudo aconteceu pela oportunidade. Você pensou, eu já sei dançar. Eu gosto de dançar. Gosto de dançar, já sei dançar. Tem uma oportunidade aqui que eu posso passar esse meu conhecimento, principalmente, não todos merecendo as suas aulas de dança, você deve dançar muito bem. Mas, para quem não sabia de nada... Sueco. Sueco. Qualquer dançazinha já era um forró. Um forrózão. Eu sabia o intermediário e dançava bem e lá para eles eu dançava muito, eu era o super professor mesmo. E aí consegui juntar um dinheiro para pagar minhas contas, comida, celular, bicicleta, etc. E a faculdade era paga pelo governo sueco, que eu tenho o maior carinho pelo governo sueco, porque ele investe não só no sueco, mas em quem passa nas provas de mestrado. Então, foi muito importante. Importante. E eu vi aqui também que você trabalhou em projetos internacionais aí, para o Banco Mundial. Como é que foi a sua experiência? Quando eu voltei da Suécia, do primeiro mestrado, eu apliquei para uma vaga na Secretaria de Desenvolvimento Social e Econômico aqui de Pernambuco, que estava ligado ao ISS. É o Instituto de Estudos Sociais da Holanda. E ele tinha um programa bancado pelo Banco Mundial para desenvolver a economia criativa, a cadeia de orgânicos, que é APLs, que são arranjos produtivos locais. Então, tem feiras de negócios ali, tem cadeia produtiva criativa, aqui a gente está numa cadeia econômica criativa, e também de imobiliário. E foi aí que eu tive um clique em 2011, 2012, para criar a minha primeira empresa de maior impacto, que foi a EcoRus, aqui em Recife. Foi após esse projeto. 2013, 2013, 2014. Em 2011, 2012, eu trabalhei para esse projeto Banco Mundial, juntei um dinheiro, comprei ali e aluguei meu primeiro escritório no edifício Aquarius, Oceania, que teve o filme Aquarius de Sônia Braga. E ali foi que eu fundei a EcoRus, fazendo o meu primeiro projeto para um colega, que é Rafa Vasconcelos, o chefe, que hoje tem um moendo na laje. E eu criei o primeiro sushi bar dele, foi com madeira de pallet reutilizada. E foi a EcoRus. Eu tinha o sonho de transformar pallet, madeira reutilizada, em produtos imobiliários que seriam utilizados para vários empreendimentos. Ainda usa muito essa questão. Como é que está essa questão? Não sei se o nome que dá é moda, se está em alta, essa questão dos pallets. Dos pallets. Como é que você enxerga isso? Isso começou em 2005, 2006, quando eu fui estudar na Suécia, pelos países ali da Europa. E depois, quando eu cheguei, eu já vi que estava em alta o uso de pallets, mas não tinha nenhuma empresa no Brasil que oferecia um serviço de qualidade. Foi aí que eu juntei. Pallets existem, não existe uma empresa que faz esses produtos de qualidade, então a EcoRus vai não só montar produtos, como fazer projetos para eventos. E foi aí que eu entrei no mundo de eventos e eu conheci os donos de festas daqui de Recife, trabalhando para Augusto Ascioli, para o pessoal do Festa Cheia, Carvalheira, para o Café de la Musique, Galo da Madrugada. Então eu comecei a expandir os negócios com eventos. E aí eu conheci a Tatiana da Insight em 2015. Sim, a Tatiana esteve aqui com a gente, bateu um papo. Então quer dizer que a empresa, a EcoRus, ela é especialista nesses desenvolvimentos de projetos sustentáveis, não só para eventos, para feiras também de negócios. A gente começou com um projeto arquitetônico, Casa Cor. Depois a gente foi para festas. E aí veio festas de Olinda, como Carnaval Carvalheira na Ladeira. Depois Café de la Musique, aí veio o Carneiros. Tatiana entrou, me convidou para trabalhar em feira, montando estandes. Mas os estandes, Rafael, necessariamente eram estandes sustentáveis? Feito com madeira reutilizada. Mas explica para quem está em casa, que não conhece esse universo. O nosso querido Rafael Weisman, ele é um especialista e é uma pessoa que tem muita credibilidade e é uma pessoa que realmente entende do segmento. Existem vários tipos de material que é usado em feiras e eventos. No seu caso, você só trabalha com esse tipo de material ou com qualquer material? De 2013 até 2019, a EcoRus só trabalhava com madeira de reflorestamento. Madeira de pinos e eucalipto, ela é plantada e reflorestada. Por isso é chamada sustentável, porque ela sempre é reflorestada. E ela também é proveniente daqueles pallets do porto de Swap. Que chegam, eles são desripados e construídos como essa mesa, só que com madeira reutilizada de pallets. Isso está ainda em alta, as pessoas ainda utilizam. E para quem está em casa pode colocar lá. Todo mundo, eu acho que já sabe como são esses móveis, porque toda esquina aí, as pessoas usam esses móveis e é muito bonito. Então eu usava em feira, eu uso estandes feitos com madeira reutilizada realmente. Até 2019. Chegou a pandemia, a gente criou uma startup, outra startup lá em São Paulo, eu me mudei para lá, que utiliza vários outros tipos de material, que não é só de pallets. E materiais sustentáveis também. Sempre com essa... Materiais que podem ser reutilizados. Mas não necessariamente as madeiras de eucalipto que são... Não, de pallets, é isso. Entendi. Não necessariamente madeira de pallets. Mas são madeiras que são certificadas, que têm um reuso, que ela é proveniente de algum tipo de atividade que tem um selo sustentável. Então não é exatamente só de pallets que é sustentável. Tem outros tipos de madeiras que podem ter também um alinhamento com a sustentabilidade. Entendi. E qual a visão que você tem deste negócio no mercado de trabalho? Por exemplo, a EcoRusso, você colocou muito bem assim a questão da preocupação com o reflorestamento das madeiras que são utilizadas, enfim. Mas no mercado, o posicionamento financeiro da empresa. Como é que você vê hoje, ano, o faturamento de uma empresa como essa? O faturamento de uma empresa que trabalha com esse material. Aqui em Recife, você encontra umas 5, 6 empresas que trabalham com móveis ecológicos. São chamadas de móveis sustentáveis ou ecológicos. Ela consegue, hoje, uma pessoa que começa com irmão ou com primo fazendo esses móveis, ele começa a ganhar 5, 10, 15 mil reais por mês. Eu montei até um curso para ajudar marceneiros e pessoas empreendedoras que querem trabalhar com isso. E aí você escala para fábricas que começam a pegar galpões de 500 metros, mil metros, como eu tinha. E aí começa a faturar 40 mil reais por mês, 30, 20, 50, depende do mês. Mês de fim de ano agora, que é novembro, dezembro, festas e carnaval. Ela chega a faturar aí quase 60 mil, 70 mil empresas que vendem bem. A Eco, o faturamento dela? A Eco Ruiz, ela parou na pandemia. Mas até então tinha um faturamento... Tinha um faturamento de mais ou menos 1 milhão e meio por ano, em variáveis, assim, flutuando, né? Bruto. 1 milhão e meio a 2 milhões de reais por ano. Bruto. Deixando aí 15, 18, 22% de lucro. E aí foi quando eu consegui juntar um pouco de dinheiro. E na pandemia eu consegui segurar, pagar todo mundo, negociar, vai e volta e resolver os problemas em seis meses a um ano que eu tive. Quantas pessoas trabalhavam com você, Rafael? Eu tinha funcionários CLT, uma parte. Tinha uma parte que eram estagiários. Tinha alguns agregados que eram colaboradores. Tinha montadores e terceiros de montagem e frete. Então, juntando todo mundo, tinha quase 40 pessoas. Nessa bagunça da pandemia, quando eu estava já com a fábrica em São Paulo, com um parceiro no Rio e em Recife, eu perdi aí quase 950 mil de contratos. Só em um mês, fevereiro a março da pandemia. Então, foi realmente sair de um faturamento esperado de um milhão nos primeiros meses de 2020. Crescimento de São Paulo muito grande para perder tudo. E ver assim, é o buraco na frente, nem uma solução. Eu imagino. Inclusive, deve ter sido muito próximo aí da questão dos seus pais, né? Você teve um problema. Em 2020, não foi? Foi. Eu te contei lá na feira que, nessa época da pandemia, meu pai foi o segundo, eu acho, a pegar Covid aqui em Recife. Aí ele foi para o hospital, internado. Passou por um processo muito difícil de intubação. Eu estava em São Paulo. Voltei para cá com o médico dizendo, ó, seu pai realmente está muito mal. Volte. E eu peguei um avião voltando, mas com fé que ele ia conseguir viver. E ele conseguiu viver e se recuperar em muito tempo de tratamento. Mas foi fábrica perdida. O coworking meu aqui, o ecowork, tendo que repassar, perder tudo que eu tinha investido, quase 200 mil. Mobiliário espalhado pelo Rio, São Paulo e Recife. Funcionário com processo para a gente resolver como é que ia resolver essa vida de todo mundo. Todos os projetos de faturamento de quase um milhão de reais parados em fevereiro e março de 2020. E você olha assim e tira forças de algum lugar que você não sabe o que é. Mas são forças internas que cada um tem. Isso. E como foi conciliar esses desafios e os seus negócios? Deve ter sido bem difícil, né? Os desafios da saúde com essa questão da Covid do seu pai. E como você estava explicando agora, tendo que administrar funcionários, colaboradores, pedidos que já estavam engatilhados, acredito eu. Sim, muitos contratos. Todo mundo cancelou os contratos, todo mundo saiu do coworking, ninguém queria pagar nada. E aí tinha as pessoas que cobravam da gente também. Então a gente dizia, ó, se eles não tem como pagar, eu não tenho como pagar. Então eu tirei tudo que eu tinha, paguei todo mundo, as pessoas primeiro, e depois fui negociando contratos de locação de espaço. E aí fui aos poucos negociando tudo e conseguindo achar forças dentro de mim e olhando para o futuro como algo promissor. Mas para chegar num futuro promissor, você não precisa só de você, você precisa de pessoas. E foi aí que surgiu a ideia do nome We Stand, que hoje é a plataforma e a startup que eu toco lá em São Paulo e pelo Brasil. We Stand quer dizer juntos, unidos, por alguma causa, por algum propósito. E você só sai de um lugar para o outro quando você tem pessoas com você. Por isso que o nome é We, somos nós de pé por um propósito. Esse processo foi muito duro e eu percebi que realmente na pandemia ou a gente se agarrava no outro ou a gente ia para o buraco junto. Então eu me agarrei a pessoas, parceiros e outros que ajudaram a construir essa ideia e criei esse novo negócio que eu te expliquei, que eu estava lançando lá na feira da Hospital Med, que eu te expliquei um pouco por cima, que é a plataforma colaborativa para unir quem pede um projeto, quem cria um projeto e quem executa esse projeto de cenografia ou stand. E hoje eu vejo um futuro muito promissor, porque além de unir todo mundo por uma causa, a gente tem um foco que é a sustentabilidade e aquelas siglas que eu te expliquei que é o ASG. Para você que está em casa, que não sabe o que é ISG e ASG, é quando uma empresa precisa mostrar indicadores para a sociedade que ela foca e está alinhada em princípios ambientais, sociais e de governança, de transparência. Explica um pouquinho para a gente também esse modelo de negócio, né? Você explicou que essa união de prestadores... Da o stand. Da o stand. Esse modelo de negócio, até para quem quiser estar em casa e quiser fazer parte desse universo, Qual o critério que você, com seus sócios, provavelmente, avaliam e criterizam para que a pessoa possa participar, a empresa possa participar, um fornecedor possa fazer parte desse ecossistema de vocês? É um ecossistema, é o que você falou. A We Stand é um ecossistema que ajuda expositores que vão para uma feira ou que querem um projeto de stand cenográfico a viabilizar para ele o melhor custo-benefício com maior impacto positivo. Então, você faz um cadastro na internet, consegue um painel exclusivo para você. Qualquer tipo de pedido de projeto você faz em 10 minutos e coloca dentro do sistema. Aqui do outro lado tem mais de 400 empresas de montagem no Brasil que podem executar esse seu projeto e você escolhe, com concorrência transparente, o melhor projeto com o melhor custo-benefício. Projetistas de stand 3D que fazem arte através do seu design, da sua formação de arquitetura ou design, podem também participar se cadastrando na plataforma We Stand. Elas vão receber pelo projeto um percentual do que elas ganham. Então, o ecossistema ajuda todo mundo por um único propósito. Mas existe, Rafael, algum tipo de critério para eles entrarem? Para eles entrarem, não para os lojistas, não para as pessoas que estão montando o stand, para os fornecedores. Que fazem o stand. O operacional. Eles vão colocar CNPJ. Mas existe uma avaliação daquelas pessoas que passam por um critério? E aí a equipe da We Stand vai avaliar durante 15 dias qual é a empresa, o que é que ela faz, feedback, três tipos de prestações que ele já fez, não só na cidade, mas fora da cidade. E a gente também pega pelo menos 10 projetos que ele fez no passado e vai atrás para ver se ele realmente entregou. Então, a gente tem homologado 400 e poucas empresas cadastradas e 40 e poucas empresas que já executaram mais de 50 projetos nesse último ano, 100% de entrega. A gente vai crescer esse número aos poucos. E a gente está fechando com feiras aqui do Nordeste, como a Hospital Média, HFN, Supermix e outras feiras de São Paulo que a gente já trabalha. Há mais de 28 feiras a gente já prestou serviços com a plataforma. E o objetivo da gente, que eu não te falei, é que cada metro quadrado de stand seja transformado em metro quadrado de floresta de pé. Isso é um objetivo meu como biólogo, cientista ambiental, de fazer com que os eventos tenham compromisso com a causa ambiental. que eles também destinem parte do seu mobiliário do stand para ONGs, creches, entidades de impacto social e que necessitam de material, matéria-prima e de imobiliário para ter uma moradia decente. Então, a gente está conversando hoje com o Teto, com o Gerando Falcões, com a Verda, que é uma instituição pernambucana, com várias instituições de impacto social positivo para doar material de eventos para quem precisa. Isso é o segundo compromisso. O terceiro é fazer concorrência transparente, dando condições de qualquer prestador de serviço que faz e executa bem, consiga também conseguir ganhar mais e executar projeto em feiras. Você falou que tem uma equipe que faz essa avaliação dos prováveis escolhidos fornecedores para estar ali nesse ecossistema. Quem é essa equipe? A gente sabe que você é o CEO, mas deve ter uma equipe, obviamente, qualificada, escolhida e selecionada e criterizada por você pela sua experiência, sua vasta experiência no negócio. E você ser uma pessoa que zela pela qualidade, não só da entrega, como tudo que é envolvido na construção, digamos assim, na montagem de um stand para um fornecedor de uma feira, de um show, enfim. Como é que é feita essa sua equipe? Quem são? Vou falar hoje da minha equipe que está trabalhando. Hoje a gente tem uma líder de projetos, arquiteta. Dentro dessa equipe tem mais 12 arquitetos que fazem os projetos principais da plataforma. Então quem escolhe sou eu, junto com a arquiteta líder. Na parte de tecnologia tem um tech lead, que é o líder de gestão e governança de transparência, que tem mais 3 a 4 desenvolvedores, que é uma área que não escolhe essas montadoras. Em São Paulo existe uma associação chamada Abrace, que é a Associação Brasileira de Cenografia e Montagens. Ela tem um selo e ela tem 83 a 87 montadoras, que ela faz essa gestão de qualificação de montagens. Então a gente conversa com essa associação, a gente conversa com o presidente, que já foi da associação, e eu faço parte da União de Feiras do Brasil, que é a UBRAF. A União de Feiras do Brasil, ela está em cima ali, organizando e coordenando as ações de todas as organizadoras de feira, como Tatiana, Insight, que foi lá para São Paulo. Nessa associação existem mais de 100 donos de eventos. Então o trabalho que é feito entre eu, a líder de projetos, e a equipe que conversa com essas promotoras é muito direto e a gente consegue conversar com quem faz promoção de eventos há 20, 30 anos. Então existem algumas montadoras qualificadas dentro dessas feiras, que já fazem eventos há 20 anos lá em São Paulo. Então eu qualifico junto com essas pessoas que fazem feiras. Então direto com os fornecedores há 20 anos. Eu estou há 10 anos nesse mundo, então eu converso com pessoas que estão há 20, 30 anos nesse mundo. E aí a gente consegue qualificar esses fornecedores de uma forma muito clara e transparente. Muita gente que está nos vendo agora deve estar perguntando. Eu sei que você vai dizer, André, depende. Mas em média, quanto é um custo de um stand? Um custo de um stand? Então você quiser dizer, depende. Você quer um stand de meio metro ou quer um stand de 22 metros? E o tipo da montagem também. O tipo da montagem. Eu vejo que você estava vendo algumas fotos e tem cada coisa linda que você faz. Você pensa que você está num jardim de Alá ali, um jardim do Éden, uma coisa maravilhosa. Você vê uma coisa incrível aquilo ali. Você lembra de algum stand da feira que você fez? Lembro, por exemplo, lá na presidência ali. Que o seu stand, o seu stand, ele era feito de quê? Ele não era de matéria reciclável. Eu acho que não. Ele era branquinho, com metal. Esse é o stand básico. É o stand octanorme, que é chamado de octanorme. Aquilo é um plástico, é, Rafael? São oito partes de metal encaixadas, oito bocas de metal encaixadas, com um tipo de... Não é plástico, mas tem uma mistura de polímero ali, que é o que faz o plástico. Está vendo, Pauline? Estava querendo saber o que era. A polícia ficou lá por muito tempo. É octanorme... Aquilo ali, Pauline, quem está dividindo. É metal com plástico com... O vidro era vidro ou aquilo ali não é vidro? Aquilo ali é acrílico, não é, Paulinho? Tem vidro e tem acrílico. Eu acho que o nosso era vidro, não é, Paulinho? Então, quando você toca ali, você vê que aquilo é de metal, com vidro, com polímero, acrílico. Esse é o mais barato. É, em média, R$100 a R$280 o metro quadrado. Então, se você tem um stand de 2x2, 4 metros quadrados vezes R$100, dá R$400 a montagem desse teu stand. Entendi. R$400 a R$800, aqui em Recife. Isso em São Paulo já é o dobro do preço, já é R$1.600. Então, R$400 a R$800 depende do acabamento. Um stand construído, que é aquele que você viu lá no meu Instagram, da WeStand, ele é pensado, desenhado, só para aquele evento. Esse custa, em média, entre R$1.300, o metro quadrado, a R$1.800. o metro quadrado. O metro quadrado. Aquele lá que a gente estava lá, da Insight lá. Aquele stand da Insight, que é o da Hospital Média. Aquele da Hospital Média lá. Aquele stand, ele também é modular. Ele não é... É uma mistura, né? Tem aquele painel verde lá que é bem bonito ali. É, mas ali você pega uma parede já de metal ali e coloca na frente vegetação. Ele também não foi muito caro. Ele foi, deve ter custado, em média, R$300 a R$400 o metro. Um metro. Um stand construído, 100% planejado, só para você, ele vai custar, em média, R$1.300 a R$1.800 ou metro quadrado. Então, se você tem aí um stand de 50 metros quadrados vezes R$1.300 a R$1.800, você está falando de R$75 mil, R$100 mil, R$120 mil reais. A construção de um stand é bem... É um investimento alto. Qual foi o stand mais caro que você já montou? Se puder dizer, obviamente. Eu montei um stand na AgriShow em Ribeirão Preto, da Prefeitura, e outro para uma empresa chinesa. Esses stands custaram quase R$500 mil reais. Esse stand. O que ele tem de diferente, Rafael? Muito grande, teto construído. É uma casa. É uma casa que você monta em três dias e depois desmonta em um dia. Então, tem que levar todo o material para lá, montar tudo em três dias e desmontar em um dia. Então, é muita gente trabalhando, logística, construção, e tudo isso vai para onde, Velker? É verdade. Isso é o meu trabalho. A minha plataforma quer pegar todo esse material, a gente, através de um API de tecnologia, cataloga o material e quer destinar para quem precisa. Isso é um objetivo meu de vida. Esse foi o mais caro, mas também foi o mais complicado de fazer? Ou não, necessariamente, por ser mais caro. Não necessariamente. Às vezes, ele é muito grande, muito robusto. Muito pelo contrário. Às vezes, é até melhor. É muito tranquilo. Até melhor, porque é grande. O menor, às vezes, é mais complicado de fazer, porque tem muito detalhe em pouco espaço. Eu falei para você também sobre aquele... Como é que você resolve esse impacto social ambiental de um stand? Lembra que a gente falou sobre crédito de carbono? Foi, sobre essa questão aí. Eu queria... Você sabe o que é crédito de carbono, quando vai a gente discutir um pouco sobre isso? Não, discutir um pouquinho, mas quem está em casa, eu gostaria de saber se podia explicar para a gente um pouquinho. Então, cada tipo de obra, ela tem um impacto ambiental. Ela gera lixo, ela gera montagem do stand e desmontagem. Como é que hoje as feiras estão fazendo para mitigar esse projeto ambiental? Que é um projeto... Não é um projeto ambiental, é um projeto que impacta o meio ambiente. Então, aquilo ali vai ser construído e destruído. As empresas estão comprando uma coisa chamada crédito de carbono, que nada mais é do que existe uma floresta de pé na Amazônia, Mata Atlântica, alguém paga para manter essa floresta de pé e isso é gerado uma tonelada de crédito de carbono a cada sete árvores, mais ou menos, de pé mantidas na floresta. Esse crédito depois é vendido para quem polui. Então, se um evento como o teu poluiu na feira e construiu e jogou fora muito material, ela compra e paga essas emissões de gás carbônico para quem está ali com floresta preservada. Então, eu venho trabalhando com esse processo em feiras, implementando para que feiras e eventos e donos, organizadores dessas feiras que participam, elas possam também mitigar, compensar aquela construção dela na feira. Hoje, esse material é descartado, é, Rafael? Você não tem um projeto... É reutilizado. Porque você é uma pessoa tão futurista, um cara tão preocupado com isso, podia colocar como sugestão, colocar aqui para o conselho de vocês lá encontrar também uma, se já não tiver, uma forma de descarte. Sim, é isso que a gente está querendo fazer. nosso projeto maior, velho, que é fazer com que todo o stand montado seja ou reutilizado ou doado para quem precisa. Nunca enviado para lixo. Mas é assim, é um processo um pouco, talvez, complicado. É assim, porque muita gente acha que é apenas mais um... Termina o motor, joga fora, deixa ali fora que o que não vai levar. Não é assim. É isso que eu estou querendo dizer para você. Por que você não cria uma logística que exista, da mesma forma que existe a empresa criadora, montadora, conciliadora de fornecedores, existe também a empresa receptadora desse material de todas as feiras. Atenção, lojista, feirante, você que tem uma feira, um evento, saiba que além de você não, por exemplo, nos contratar para confeccionarmos, criarmos, desenvolvermos o seu stand, é importante que após os três dias, após uma semana, um dia de feira, você também, da mesma forma que você tem a empresa de segurança do evento, a empresa de limpeza, a empresa de alimentação, tenha também a empresa, não vou dizer de descarte, mas a receptadora... de coleta de lixo, tem essa empresa. Mas talvez seja um lixo geral, mas um lixo específico. O lixo específico da feira vai também junto dessa empresa que vai descartar esse material. O seu stand, ele não vai ser descartado, vai ser tirado o adesivo, descartado o adesivo e seu stand ali da feira vai ser colocado num galpão para montar de novo. É a melhor coisa. O stand que é confeccionado pelas montadoras nossas afiliadas, a gente está trabalhando junto com elas para que ela pegue parte daquele material, leve de volta para o galpão para reconfeccionar outro stand. Isso a gente já está fazendo. E o segundo ponto, parte desses móveis que estão ali vão para ONGs, creches, asilos, entidades de impacto social. Então a gente já está trabalhando isso e em 2024 minha meta é a cada 100 eventos que a gente pluga nossa plataforma e solução, a gente consiga doar em média 300 a 600 mobiliários dos stands que iriam para o lixo. então em 100 feiras doando 600 a gente está falando aí de 60 mil produtos que iriam para o lixo como essa mesa aqui ou uma cadeira ou uma parte de um teto. Então a gente tem dentro da nossa API esse propósito. E é isso que eu vou dizer em uma futura entrevista quanto a gente conseguiu destinar de projetos de stands para organizações não governamentais e de impacto social. hoje é um mercado que fatura em torno de quanto Rafael? Mercado de feira? Sim. Não, não de mercado de feira mas um mercado de empresas como a sua que monta esse tipo de stand. Eu montava até 2019 com a EcoRush e aí eu parei de montar e criei o stand. Mas existem as empresas que fazem hoje isso, né? Não, só existe o stand que dá uma plataforma que viabiliza esse projeto. Então quer dizer que no Brasil quem quiser ter ou tem ou vai direto na montadora contrata a montadora ou vai na o stand e solicita e tem um orçamento transparente de três ou quatro montadoras. Então é mais vantagem na o stand. Não existe concorrência da o stand. Existe minha concorrente que seria a pessoa ir direto na montadora e dar um tiro lá pagar e ver se vai sair. O que é que a o stand faz? Você não paga para a montadora você deposita o valor na o stand e um mês antes ali já da feira quando a montadora montar o stand eu dou Velker ela montou teu stand posso liberar? Pode. A gente libera o valor. Então a gente serve como uma plataforma de gestão e governança para que você receba o stand montado. Então é uma segurança. Quando você aluga no Airbnb e você vai lá na sua casa de gravatar se você pagou o Airbnb chega lá e está trancado o que é que tu faz? Airbnb não entrei o Airbnb devolve o dinheiro Mercado Livre ele vai lá comprar um produto não chegou o que é que você faz? Mercado Livre não chegou devolve o dinheiro então a o stand ela ajuda o expositor o cliente e o montador a terem transparência e ética nos negócios é isso que a gente faz quando você fala de valor de mercado uma montadora hoje ela fatura em média 200 reais a 1.500 reais o metro quadrado montado de uma feira então ela fatura mais de 2, 3, 4, 5 milhões por mês é muito grande o faturamento e eu digo para quem vai ter vai montar ou vai ter sua feira a qualidade e a segurança de ter a o stand é fenomenal porque te dá tranquilidade é o teu seguro de vida é o teu seguro do carro digamos assim é a tranquilidade de você que está em casa nos assistindo de você dizer não mas vai ser mais mas às vezes é aquele barato que sai caro se você de repente mergulhar no universo de ir diretamente na montadora você tem alguns riscos algumas situações não estou querendo aqui defender ao stand mas pela experiência de um homem como esse do Rafael você sabe que ele vai procurar e aí toda a equipe entregar para você que vai realizar a feira o seu evento a tranquilidade que vai acontecer a tranquilidade que o material vai ser um material realmente que condiz com a sua proposta de negócio ou modelo da feira e vai ter essa questão do aspecto visual tudo que você planejou para você não ter surpresas então assim acredito eu que quem vai fazer a feira não tem essa especialidade tem ideias o pessoal não gostaria que fosse assim que não tem problema tenho certeza que a U-Stand ela vai absorver as ideias está sendo contratada para isso mas o operacional da coisa realmente é importante que aconteça e nada melhor do que uma empresa como a sua que tem essa credibilidade já no mercado para poder levar para quem está contratando essa paz você tem que ter paz no negócio como esse coloca lá a tua informação e vai descansar o teu stand vai estar montado esse é o objetivo e se não tiver uma parte ou outra um tipo a testeira o piso não foi do jeito que eu queria o jardim do stand não foi do jeito que eu queria vai ter uma multa a gente vai tirar aquele valor que deveria ter aquele jardim vertical ali aquelas plantas aquelas são plantas de verdade só artificiais tem plantas artificiais em feiras e tem plantas naturais depende do cliente ele vai escrever isso no formulário então você escreve no formulário em 10 minutos o que você quer a equipe cria o projeto você aprova o projeto depois a gente vai fazer a concorrência pegar uns 3, 4 montadores de projetos e cada uma vai dar o valor você clica e assina o contrato lá também então juridicamente não precisa de advogado também a gente tem uma equipe jurídica com 8 advogados para defender as duas partes e intermediar qualquer tipo de processo litigioso onde alguém vai perder alguma coisa então a gente tenta fazer com que todo mundo saia tranquilo e justo pago pelo que entregou então a WeStand ela dá governança que é o G ela dá apoio de desenvolvimento social de programas de destinação dos móveis que é o S e o E neutralização compensação de emissões de carbono que é o E que é o Ambiental Environment em português A que é o Ambiental então o ESG é exatamente o foco da nossa empresa para que o expositor o dono do evento o promotor e a montadora cooperem com essas três letras que é as letras são as letras do momento da sustentabilidade e isso inclusive o G o S o E que você colocou é hoje um fator importante nas empresas muito grande eu vejo que está em alta esse negócio aí se você colocar no Google ESG se não tiver isso não é aprovado financiamento não é aprovado explica um pouquinho sobre isso eu gostei dessa parte em 2004 um grande grupo de investidores do mundo criou esse essa tríplice aí dessas três letrinhas mágicas que é o ESG ou ASG em português Ambiental Social e Governança a empresa hoje para ela conseguir capital no mercado ela precisa mostrar indicadores de performance ESG ou ASG então Velker se você tiver no mercado global no B3 na bolsa de valores com sua empresa Rádio Hits tiver esse Play Hits TV e alguém quiser investir e você mostrar um relatório anual ASG eles vão querer investir mais em você 34% a 40% das empresas já estão recebendo pressão de investidores para mostrar relatórios ASG mas o ASG ele é o que? a sua empresa é uma ASG? não não existe empresa ASG ASG é uma operação são indicadores de materialidade do que a sua empresa faz se ela é transparente se ela paga as contas de direitos se ela tem todos os funcionários cadastrados se ela no mercado não tem dívidas isso é o G de governança ética transparência compliance rigor de gestão contábil o S é como ela trata os trabalhadores funcionários como ela faz programas sociais ou não existem vários indicadores para o social sim regras trabalhistas e vários outros o E é como ela age no meio ambiente como ela lida com processos ambientais por exemplo eu poluo e tenho aqui um problema com esgoto então eu tenho um problema no ar no ambiental existem critérios ASG que você tem que estar na linha então não é que sua empresa é ou não é ASG você pode ser e não ter é um selo é um selo de qualidade tem vários selos de qualidade vários selos que fazem parte eu tenho na minha empresa o selo da Inmetro mas você não tem o da ASG você quer ser uma ASG você quer ser uma empresa para você ostentar ou colocar na mídia empresa com um selo ASG de qualidade ela é uma empresa alinhada a critérios ASG ela não tem um selo ASG ela tem Inmetro ela tem um great place to work ela tem o selo meu da Carbono B que é o crédito de biodiversidade onde toda a poluição dela de gás carbônico ela compensou e tem área verde na floresta da Mata Atlântica ou Amazônia de pé isso vai ajudar você a ter melhor ranking ASG não quer dizer que você é uma empresa ASG ou não é não é o copo está vazio e esse está mais cheio isso aqui é uma discussão de sim ou não binária sim ou não essa cor aqui é preta ou é branca é preta é uma discussão muito simples ASG não é simples é complexo é uma discussão acadêmica tem vários critérios sendo discutidos e você que está em casa nunca pode dizer meu negócio é ASG ou ASG ou não é ASG se o negócio possui alguns critérios voltados para o ASG e outros não beleza então vamos melhorar isso então você é uma é uma faixa contínua de evolução o ASG você nunca vai ser ou não ser ASG mas porque tem gente que explora tem gente que explora o ASG que põe na mídia que bota lá um selo põe na na apresentação da empresa empresa com selo ASG de qualidade como se isso fosse é uma obrigação a gente entende que tem tudo nem sempre todo mundo tem mas é como você mesmo disse de repente você até é e não sabe você até tem parte do ASG e nem sabe ou não tem todas ou não tem tudo exatamente vamos supor que vou jogar aqui um número que para ser um ASG completo você tem que ter 30 itens 10 do A 10 do S e 10 do G você só tem um de cada você está no caminho você está no caminho de ter um ranking muito bom no ASG talvez como você falou academicamente isso aí pode até ser colocado depois de forma mais é ilustrativa de uma forma mais de palpável de você adquirir tantas estrelas para você chegar realmente a usar sim sim como também não é justo eu contratar a sua empresa por exemplo você não tem estou jogando aqui o número obviamente que não são 30 você não tem os 30 itens para se tornar realmente uma empresa completa de ASG de ponta a ponta eu adquiri ou contratar a sua empresa achando que na minha cabeça tem tudo isso e não tem você tem sim muita gente vendendo isso esse selo sem explicar o que é na WeStand a gente tem três compromissos grandes dentro do ASG um é destinação de imobiliário e estruturas e economia circular dos móveis a mitigação e a compensação do carbono emitido nas feiras que é plantio de metro quadrado por metro quadrado de stand e transparência nos orçamentos isso quer dizer que eu sou ASG não quer dizer que eu sou ASG quer dizer que eu estou alinhado a princípios ASG entendeu aquilo é o binário é ser ou não ser é a questão de Shakespeare é ou não é não pode ser é ou não é tem que dizer assim eu tenho 28 critérios ASG eu tenho 28 beleza mas isso vai evoluir muito velho então sempre vai se criar outro critério novo e as empresas cada uma cria o seu critério alinhado a um market global aquele mercado global de ASG a gente está muito iniciando ainda essa discussão aqui no Brasil isso começou em 2004 e aí eu estava na COP15 em Copenhague em 2015 já se discutia sobre sustentabilidade lá bastante em 2009 e a gente vai ter a COP28 agora 15, 28 eu já fui para uma COP que já passaram 13 COPs conferência climática da ONU para discutir climate change mudanças climáticas e na 30 vai ser no Brasil já está sendo discutido com a ministra então assim a gente está engatinhando ainda eu acho que todo mundo tem que pegar esses esses conceitos de ASG sustentabilidade todo mundo e tentar aplicar alguma parte na sua empresa nem que seja 3 critérios 4 critérios 5 para chegar nos 30 critérios que você falou que existem porque existem 30 critérios se você pegar para você atingir aqui na Rádio Ritz ela podia fazer a compensação de carbono das emissões do deslocamento das pessoas e não é tão caro é 30, 40 reais um crédito de carbono você pode comprar ali e fazer a compensação para começar a ser uma empresa que tem o carbono neutro e você compensou mitigou suas emissões plantando árvores isso é o primeiro passo para você começar a se tornar mais sustentável importante isso o Rafael fala um pouquinho também para a gente das mentorias você também cuida dessa parte de mentoria mentoria para a ASG eu estou hoje com uma empresa aqui grande não sei se eu posso falar pode fica à vontade existe a empresa de polímero aqui em Swap que é Indorama eu faço uma jornada de inovação ASG então a gente pensa quais são os princípios desses itens que vocês querem abordar dentro do ASG global a gente quer melhorar esses cinco então eu vou mentorando várias turmas para que a empresa consiga engajar seus colaboradores ter um melhor respaldo nacional e global com investimentos e investidores e outras empresas que a contratam eu estou no CCR que é o Centro de Convenções Rebouças que é colado com o Hospital da Clínica da USP São Paulo fazendo uma mentoria para melhorar o Centro de Convenções Rebouças eu estou também trabalhando com a IES eventos que faz eles tocam e produzem sete eventos no Brasil lá em Minas Gerais e estou com outras empresas também fazendo algumas mentorias e gestão de programas sustentáveis eu trabalhei na Secretaria de Ciência Tecnologia e Sustentabilidade aqui Ciência e Tecnologia dentro do governo passado mas eu estava na Diretoria de Sustentabilidade e de Empreendedorismo trabalhando várias políticas de inclusão para mentorar empresas e pessoas também que querem melhorar seus índices ESG então eu trabalho com mentorias abertas e para empresas como é que funciona a pessoa entra em contato com você ela entra em contato comigo eu tenho um site chamado esginova.com.br ela entra em contato fala lá no chat com minha equipe a gente marca uma reunião online eu faço um mapeamento dos pontos fortes e fracos da empresa dela já de início e a gente cria um programa de 90 dias 3 meses a 6 meses 90 dias a 180 dias e aí a gente vai toda toda quinzena fazendo um encontro para discutir e desenvolver ações que vão conseguir melhorar esses índices que a gente falou agora e nisso você consegue enxergar a questão da sustentabilidade as empresas andarem mais juntas vamos dadas com isso aí o que pode na sua opinião com a sua experiência pode fomentar promover eu estou focando agora em centro de convenções em donos de eventos vai ter um novo aqui o centro de convenções de Recife do povo do Recife vai ser o que vai ser um centro de convenções de quase 4 mil metros quadrados menor do que o outro de Olinda você acha que era o público que queria precisava desse um pouco menor porque às vezes o outro é grande demais mais corporativo para eventos que são de medicina ou eventos que trazem um público um pouco mais seleto que quer com as salas menores então é algo que já existe em várias outras cidades e Recife estava precisando e quem vai tomar conta até também é o pessoal que toma conta da feira que a gente foi eu também ela esteve aqui falou a Tatiana ela falou eu estou conversando com eles esse é um uma persona muito importante para mim trabalhar e fomentar o centro de convenções porque o centro de convenções é um avenel ele é um espaço que agrega muita gente se eu trabalhar esse programa de jornada ESG dentro do centro de convenções ao mesmo tempo eu vou estar impactando quem? quem organiza eventos então quem organiza eventos vai impactar quem? velho que vai lá participar e fazer um trabalho junto com todos dando informação gerando mais informação inteligente para quem precisa de conhecimento então assim eu fecho com centro de convenções centro de rebalça da USP eu fecho com indústrias grandes que trabalham com muita gente e com donos de eventos se eu trabalho com esses aqui meu trabalho vai ser muito grande e escalonável eu consigo impactar o cliente final pessoas que estão rodando no evento eu implemento isso no pavilhão e na feira no evento eu consigo atingir o público final são milhares e milhares de pessoas Rafael você não acha que antes de fazer já deveria ter sido fechado por exemplo com você essa questão da ESG para esse centro de convenções novo que vai ter eu estou conversando com a Tatiana já começar diferente mostrar esse diferencial não estou dizendo que o centro de convenções de Pernambuco não tenha de repente até tem eu não sei eu não sei como é a coisa mais antiga mas já que é um espaço novo na nossa cidade ali no cais de Santa Rita com aquele porto novo com aquele hotel vai ter um visual bonito super moderno ela até falou aqui André lá vai ser bacana porque é mais central para alguns hotéis aeroporto vai proporcionar para aquela região ali uma economia forte que vai trazer uma movimentação grande ali vai atender aquele público quantas feiras deixaram de se vir ou de ser fechadas ou você tinha o centro de convenções ou não tinha era grande imagem tinha que dividir o centro e ali você consegue ter um meio termo acredito para 4 mil pessoas acredito eu não sei 4 mil metros quadrados de pavilhão eu estou convidado com 4 mil pessoas 4 mil metros quadrados de pavilhão mas pode girar ali falando de uma feira de 3 dias de evento 15 mil 20 mil pessoas pode girar ali muita gente então assim começando esse projeto agora Tati e o pessoal da P2 eu acho que é da P2 que vai entrar junto com eles P mais ou é P2 quem é que produz lá eu acho que é essa P2 que está junto com Tatiana junto com a Insight nesse projeto novo do centro mas a gente vai implementar nos eventos que eles vão começar a fechar durante o ano que vem ou outro ano então a gente está em contato com eles e é um grande potencial para investir em sustentabilidade nos centros de convenções principalmente nesse novo acho muito bom é muito diferente Rafael para outros estados você vê como é que está pela sua experiência São Paulo sempre na frente correndo atrás de estar engajado com Nova York Londres Europa as novidades depois de chegar ali em São Paulo Rio vem para cá para Recife mas Recife é uma capital de negócios que está muito antenada nas novidades e é uma capital muito forte muito inovadora então eu tenho trazido toda essa conversa que eu estou fazendo com você lá em São Paulo para também engajar quem está aqui você acha mais fácil mais difícil a cabeça do paulista do sul para entender e absorver a necessidade do que o nordestino em si tem gente diferente em todo lugar tem gente em São Paulo que tem a cabeça mais fechada que não quer ouvir sobre certos assuntos e tem gente aqui que quer ouvir sobre esses assuntos tem gente em São Paulo que quer ouvir muito e chega aqui e eu falo com um amigo que você me apresentou que não quer saber de sustentabilidade ESG porque está correndo quer fazer outras coisas então eu acredito que o ser humano ele não pode ser colocado no mesmo saco é nordestino é pernambucano é paulista eu acho que tem gente de todo tipo em todo lugar eu percebo viajei em mais de 30 países e eu encontro pessoas de vários tipos em vários lugares então eu não consigo dizer ah na Suécia as pessoas tem gente lá o sueco é mais bem educado ou menos do que na Romênia tem sueco mal educado e na Romênia tem sueco muito bem educado então assim a gente tem que ter cuidado com isso é verdade colocar pessoas de um estado ou de uma cor ou de um time de futebol no mesmo saco então a gente tem que ter muito cuidado porque talvez eu sou de um eu sou judeu e eu não apoio o que estão fazendo com a Palestina por exemplo e muitos judeus apoiam então assim a gente pode dizer todo judeu apoia esse tipo de massacre na Palestina não tem judeus que apoiam e tem judeus que não apoiam então assim o ser humano é complexo é único e é é muito especial então a gente tem que ter cuidado com cada ser humano que a gente fala e como a gente dirige a palavra pra eles não pode soltar e dizer todo mundo que trabalha na Rádio Hits é maluco ou faz isso sai gritando talvez uma pessoa que tu contratou chegou no lugar saiu gritando com a pessoa porque ficou estressada porque a pessoa não deu entrevista direito mas Velken não é assim Velken é animado é educado é isso e aquilo então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca pessoas de um certo nicho de uma tribo e joga no mesmo saco e diz que todo mundo é igual é verdade é muito importante isso certíssimo concordo com você e eu acho que a sustentabilidade e a ASG que tu aprendendo agora né esse universo eu acho que começa já dentro da nossa própria casa começa no nosso próprio ambiente de trabalho é isso nós fazemos a nossa parte e é louvável essa sua preocupação e a preocupação também da WeStand a gente tá batendo um papo aqui muito bacana com o Rafael Weisman que é o CEO da WeStand que fala um pouco sobre todo esse ecossistema de sustentabilidade e ASG a gente aprendendo a cada dia Rafael eu queria que você desse uma dica pra quem tá em casa pessoal de feiras de negócios que queira ter hoje o melhor impacto o melhor impacto ou contratar o WeStand como é que faz mas eu agradeço você aqui obrigado meu irmão por ter vindo você aqui foi muito bom acho que foi um encontro que tinha que ser tinha que ser a gente lá na do nada no hospital médio nada é por acaso tava até conversando na hora lá com o marido da Tati né o Flávio que ele tem bater um papo aqui inclusive com a gente ele tem a franquia da Unhas Cariocas no Shopping Rio Mar né a gente bater um papo com o Flávio que também vai voltar aqui também que tá com novos desafios na carreira dele aí que bom então eu tenho que me despedir de vocês agradecer por esse tempo compartilhado com o querido Velker que me chamou fico aqui à disposição pra mostrar números em 2024 no final de 2024 sobre a quantidade de metro quadrado que a gente conseguiu regenerar com os eventos que a gente trabalhou em União com a quantidade de doações e destinação de imobiliário de material para entidades de impacto social e a transparência SG é indicadores é conseguir visualizar o que é real na prática e não só aqui falado porque muita gente fala de sustentabilidade pouca gente faz então o meu maior objetivo é ajudar essas pessoas a não só comunicarem sustentabilidade mas fazerem sustentabilidade na prática então quem quiser saber mais sobre meus projetos entra no site we stand w e we em inglês stand s t a n d ponto com ponto br tem o instagram da gente we stand ponto com ponto br e entrar em contato pelo instagram mandando uma mensagem ou pelo website da gente pelo e-mail eu vou fazer agora nesse ano mais 3 ou 4 eventos vou fazer parte agora em novembro em são paulo estou morando lá mas cada 2 meses eu venho para minha capital pernambucana que está aqui no meu coração então também estou trabalhando com projetos feiras eventos e centro de convenções aqui no nordeste então deixo aqui esse contato para os próximos encontros e desafios e estaremos juntos we stand o slogan é together for a cause juntos por uma causa muito bom muito bom obrigado mais uma vez Rafael o CEO aqui batendo papo com a gente da we stand e a gente volta em um próximo programa aqui pela sua Play Hits TV no programa Mercado Business a gente tem um novo encontro em breve obrigado